Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. Em matéria de campanha eleitoral, descolar-se de governos e figuras impopulares é fundamental para qualquer candidato disposto a conquistar o eleitorado. Por maior que seja o vínculo político com aqueles que hoje são rejeitados pela opinião pública ou a responsabilidade individual pelos seus desastres, o candidato logo constrói um discurso para preservar a própria imagem da contaminação indesejada. O condenado Lula, por exemplo, necessitado de escapar da cadeia assumindo a presidência da República, tenta-se descolar de Nicolás Maduro e Dilma Rousseff. Não que Lula, claro, critique Maduro por destruir a democracia, prender opositores e perseguir a ex-procuradora-geral da Venezuela, Luísa Ortega, destituída do cargo por investigar o pagamento de propina da Odebrecht a integrantes da atual ditadura chavista. Mas alega, como ao criticar Donald Trump na semana passada, que Maduro não tem a mesma eloquência e charme do antecessor, Hugo Chávez. Abre aspas. Não podemos permitir, qualquer que seja o erro, que o presidente americano fale em uso de forças para derrubá-lo. Fecha aspas. Na semana passada, Lula também deixou vazar a imprensa, o que comentou com a senadora Glaze Hoffman, eleita presidente do PT, com o seu apoio. Abre aspas. O primeiro poste, claro, é Dilma, escolhida por Lula para sucedê-lo na presidência do país, e para quem, em duas eleições, ele pediu votos, como aliás fez com Sérgio Cabral, Agnello Queiroz e Delcídio do Amaral, que acabaram presos, e com o próprio ditador Maduro. Ontem, segunda-feira, 21 de agosto, no Sergipe, Lula voltou a atribuir a Dilma o que chama de erros do PT no governo. Abre aspas. Sei que não fizemos tudo, talvez tenhamos cometido erros. Se a companheira Dilma estivesse aqui, com certeza iria reconhecer que teve erros. Fecha aspas. A suposta autocrítica de Lula é sempre a terceirização da sua própria culpa. Eu sou Felipe Moura Brasil, do programa Espingos nos Is, de segunda a sexta, às 18h, aqui na Jovem Pan, para o Jornal da Manhã.